Fala, sócio! Beleza? Rafael Seabra aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 erros que a maioria dos investidores comete ao investir em fundos imobiliários. Eu garanto a você, se você assistir esse vídeo até o final, vai valer muito a pena porque você vai se tornar um investidor melhor apenas com essas 5 dicas que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. E desde agora eu queria que você já deixasse aqui embaixo nos comentários. Você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Resposta simples. Compartilhe aqui comigo nos comentários. Vamos lá. A primeira delas, e talvez a que a maioria das pessoas comete, é o seguinte. É investir baseado apenas no Dividend Yield, que é aquele fundo imobiliário específico pago. E eu não estou querendo dizer que o Dividend Yield não é um parâmetro importante. É um parâmetro importante dentro de uma conjuntura, depois de você fazer vários estudos, você pode levar ele em consideração. mas muitos investidores cometem os erros mais básicos que é o seguinte. Pega lá todos os fundos imobiliários que existem no mercado, ordena por Dividend Yield, porque quer dar uma desperta, ele acha que não estou começando agora, mas vou dar uma desperta. Vou fazer algo que ninguém nunca fez. Acha que é a coisa mais inteligente do mundo. Então, ordena pelo Dividend Yield e aí investe naqueles que têm os Dividend Yields mais altos. Você não poderia tomar uma atitude pior. Porque muitas vezes, principalmente nesses Dividend Yields que são altíssimos, o que existe ali não é um Dividendo alto. É um preço muito baixo, de modo que a proporção Dividendo paga pelo preço fica alta. Ah, Rafael, mas se o preço está baixo, quer dizer que ele está barato. Não! Pelo contrário. Muitas vezes, quando o fundo saiu de uma queda muito forte de preço, aquilo indica que tem alguma merda muito grande com aquele fundo. Às vezes é porque um inquilino, ele só tinha um inquilino, aí saiu do fundo e o fundo só está vivendo da multa que aquele inquilino está pagando, mas não tem mais nenhuma, daqui a pouco vai perder toda a renda. ou porque o fundo está perto de encerrar, ou porque aconteceu alguma coisa muito séria com o fundo, mas ainda não se refletiu na parte financeira do fundo, o aumento de vacâncias, quer que seja, mas enfim, tem algum rolo muito grande no fundo e muita gente termina tomando a sua decisão de investimento olhando apenas para o Dividend Yields. Eu sei disso porque eu recebo uma caminhão de perguntas lá no meu Instagram, o arroba que eu quero ficar rico, e o pessoal já fala, o que você acha do fundo tal? Eu nunca ouvi falar desse fundo, quando eu vejo lá, tem lá, um Dividend Yields alto, e ele está já vendendo seu portfólio, está encerrando, está cheio de rolo. Eu já sei, na hora que isso acontece, eu já sei, esse cara investiu baseado apenas no Dividend Yields, certeza, certeza que ele fez isso, e muita gente comete esse erro. Se você escolher seus fundos imobiliários apenas pelo Dividend Yields, eu garanto a você, você vai encher a sua carteira de lixo, tá? O segundo erro, mais do que um erro, isso na verdade é um erro só de escolha, mas é um erro de concepção, de compreensão dos fundos, que é o quê? A falácia do P sobre VP. O que é P sobre VP? O preço sobre o valor patrimonial. O fundo tem o valor do seu patrimônio completo, todos os imóveis dão um valor X, muitos milhões, às vezes na casa dos bilhões de reais, divide-se esse valor pela quantidade de cotas, e aí chega-se ao valor patrimonial por cota, é quanto aquele patrimônio do fundo vale. E aí, às vezes, o fundo está sendo vendido acima do seu valor patrimonial, o preço de mercado está acima do valor patrimonial, então essa relação P sobre VP fica maior do que um, e às vezes o fundo está sendo vendido abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, o preço dele de mercado está abaixo do valor do patrimônio dele por cota. E aí, muitas pessoas têm a interpretação errada disso, que é o quê? Ah, não. Se o preço está acima do valor patrimonial, o fundo está caro. E se o preço está abaixo do valor patrimonial, o fundo está barato. E não necessariamente é assim. Via de regra é justamente o contrário, eu vou explicar para vocês por quê. E eu falo que isso é um baita de um erro, porque eu vejo muitos investidores também, iniciantes, querendo dar um desperto, porque é isso que geralmente acontece, o cara acha que vai achar uma mágica, que ele vai ser mais esperto do que todo o mercado, ah, não, vou investir aqui, eu ordeno pelo dividend yield, e aí quando eu vou comprar, eu só compro aquele que está abaixo do valor patrimonial, que eu não sou otário e está pagando caro de fundo, e isso é a mais completa balela na maioria dos casos. Geralmente, a relação preço-valor patrimonial, quando ela está acima de 1, isso indica qualidade. Em alguns casos, pode ser que esteja esticado demais, pode ser que esteja mais caro do que deveria estar, mas via de regra isso indica aquela qualidade. E quando está o preço abaixo do valor patrimonial, via de regra, isso indica um risco acima do normal. Nem sempre quer dizer que todos os fundos vendidos abaixo do valor patrimonial são necessariamente ruins, mas quer dizer que existe algum risco maior do que o normal naquele fundo, principalmente num fundo que sempre foi vendido acima e caiu, sei lá, uma vacância maior, uma dificuldade maior naquele setor, fundos de shopping, lajes corporativas, tiveram problemas com isso no período da pandemia, tiveram problemas de fechamento, de aumento de vacância, e isso daí trouxe um risco adicional, mas via de regra, quando a gente pensar na regra, P sobre VP maior do que 1 indica que o fundo tem qualidade, eu começaria até estudando por esse, P sobre VP menor do que 1 indica que existe algum risco, você primeiro monta uma carteira de qualidade e depois você pode dar uma catada nos riscos, mas não vai também começar a investir no fundo que tiver com o menor P sobre VP porque é o fundo mais barato da bolsa, você vai pegar em bomba, é só isso que eu tenho para dizer para você, tá? A terceira característica são pessoas que investem em fundos imobiliários monoativo, Rafael, o que é um fundo monoativo? O nome é autoexplicativo, tá? Mas esse é um erro muito comum também, são aquelas pessoas que investem num fundo que só tem um imóvel, por mais que seja um imóvel que está alugado para vários inquilinos, o fato de só ter um imóvel traz um risco adicional para a tua escolha. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter nenhum fundo que seja monoimóvel, tá? Mas se você já tem uma carteira diversificada, montou sua carteira só com aqueles fundos bem redondinhos, você pode em um ou outro colocar um fundo um pouco mais arriscado em alguma das características, mas você não pode montar sua carteira só através dos fundos monoimóveis, até porque como eles têm esse risco adicional, eles costumam até pagar um dividend yield mais alto e aí muita gente se engana, ah, não, vou investir naquele fundo ali porque ele está com, dentre as lajes corporativas, ele tem um dividend yield mais alto, então eu vou nele. E muitas vezes isso daí está atralado a quê? Ah, ele só tem um imóvel. E se der algum rolo, seja naquele imóvel, seja naquela localização, teve alguma obra pública que prejudicou ali, teve um aumento de violência naquela região, não tem como pegar o imóvel e levar ele de helicóptero para outro canto, o imóvel está lá e só tem aquele, não existe diversificação. Então isso daí traz um risco adicional para o fundo e você deveria evitar ou só investir em fundos monoimóveis se você já tem uma carteira diversificada. E aqui a gente vem para o quarto erro, que é semelhante a esse primeiro, mas é pelo outro ponto de vista. São fundos monoinquilinos. Isso não são iguais, tá? Às vezes tem um fundo que é monoimóvel e monoinquilino, esse é o pior dos casos, só tem um imóvel e alugado para um único inquilino. Esse daí você deveria de fato fugir. Eu lembro muito do XP-CM11, que é o XP-Corporate Macaé, um fundo lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que só tinha um imóvel alugado para a Petrobras. A Petrobras chegou no final de 2020 e disse, olha, vou entregar o imóvel. O fundo de uma hora para outra passou de zero de vacância para 100% de vacância e muita gente investiu nele. Por quê? Porque ele ficou com o Dividend Nude lá em cima, ficou com o preço sobre o valor patrimonial lá embaixo. Entrou nele, depois quando foi estudar descobriu que estava totalmente vago, a renda que ele tinha era só da multa que a Petrobras estava pagando e que daqui a pouco tempo ele ficaria sem rendimentos, tá? E as pessoas caem nessa. Quando eu falo de fundo mono, que você não deveria investir num fundo que só tem um inquilino, é porque existem às vezes casos em que o fundo imobiliário tem até vários imóveis, tem múltiplos imóveis, mas todos eles, ou a maior parte dele, está alugado para um único inquilino. Isso também traz um risco adicional para o fundo. Vou dar um exemplo para vocês, que é o RBED11, o fundo Rio Bravo Renda Educacional, um fundo do segmento de educação da Rio Bravo. Ele tem cinco, recentemente comprou o seu sexto imóvel, tá? São seis imóveis diversificados em várias regiões, em estados diferentes. Tem Minas Gerais, acho que tem Mato Grosso, tem Maranhão. Agora comprou na cidade de São Paulo, desculpa, na cidade de Santo André, em São Paulo, fundo diversificado. Mas como você vai ver, todos os imóveis são alugados para a Cogna Educação, uma das grandes instituições de educação do Brasil, mas tem um risco adicional. Se a Cogna quebrar, todos esses fundos vão ser impactados de uma só vez. Fala a mesma coisa que eu falei no ponto anterior. Não quero dizer que você não deve investir nesse tipo de fundo, mas você só deveria investir depois de montar uma carteira diversificada e, principalmente, sabendo do risco adicional que existe ao tomar essa decisão. Porque o RB, é D11, é outro desses fundos que tem um dividend yield um pouco mais alto do que o normal, porque existe um risco acima do normal também. Você sempre deve levar em conta o risco na hora de escolher seus fundos, tá? Porque não existe almoço grátis. Se o fundo tem um rendimento muito alto, um dividend yield muito alto, certamente existe um risco também adicional, um risco mais alto. E o quinto e último erro, e eu deixei para o final, o principal deles é o quê? É tomar aquela atitude eterna de sempre comprar caro e vender barato, quando você deveria fazer o contrário, tá? Muita gente faz isso meio que sem pensar. Ah, não, eu sei que existe essa lógica de comprar barato e vender caro. Eu quero comprar barato para vender caro, para ter lucro. Mas, na prática, a maioria das pessoas faz o quê? Justamente o contrário. Compra caro e vende barato. Rafael, como assim? Vamos pensar na situação dos fundos imobiliários, do que aconteceu durante a pandemia, tá? Durante a pandemia, que ainda está rolando, tiveram restrições severas, fechamento de comércio, fechamento de shopping centers. Então, durante a pandemia, os setores que foram mais impactados foram os setores de shopping centers e lajes corporativas. Shoppings fechados, teve fundo que suspendeu rendimento, que teve que renegociar contrato, que teve aumento de vacância, laje corporativa também, foi muito prejudicada pelo home office. E o que aconteceu? Os fundos de lajes corporativas e de shopping caíram de preço. Em alguns casos, tiveram queda de rendimento, tiveram aumento de vacância, mas eram fundos que sempre tiveram qualidade, passaram por esse problema, que tudo indica ser temporário, ninguém sabe exatamente quando, mas são setores que são muito fortes na economia, mas que passaram por problemas. Já os fundos de logística continuaram bem, de certa forma, tá? Mas continuaram desempenhando bem. Os fundos de recebíveis imobiliários voando, com inflação subindo e tal. Os fundos de recebíveis voando. Preço lá em cima, logística lá em cima, imobiliários, lajes corporativas e shopp lá embaixo. Qual o comportamento dos investidores? Ah não, agora eu vou vender tudo de lajes, vou vender meus fundos de shopping, porque esse aqui não presta pra nada, é só rolo, é só bomba, é só risco, e eu vou comprar agora só logística e recebíveis, ou só investir em recebíveis. O que é que você tá fazendo? Você tá abrindo mão dos fundos mais baratos pra entrar nos fundos mais caros. Você tá sempre indo pra aquele que tá na crista da onda, em vez de tá investindo também, não tô dizendo que é só, mas também naqueles que tão num período mais de baixa, é porque existem ciclos no mercado. Ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de alta, ciclos de baixa. Sempre acontece, mercado imobiliário, isso funciona. E nada poderia representar melhor do que isso, do que o comportamento de investimento nos fundos imobiliários no mês de abril, agora 2021. Eu peguei o relatório, vou mostrar agora a imagem aqui na tela pra vocês, pra poder mostrar. Nessa imagem, basicamente, ele tá mostrando o seguinte, tem as duas cores aqui indicando quem é a pessoa física e quem são os investidores institucionais. Ela mostra o quê? Quais tipos de fundos as pessoas físicas compraram mais e venderam mais, e quais tipos de fundo os investidores institucionais compraram mais e venderam mais. Então, qual foi a conclusão aqui? O que essa estatística mostra, de maneira inequívoca, é que as pessoas físicas compraram mais fundos de logística, fundos híbridos e fundos de recebíveis imobiliários. E o que foi que elas venderam mais, adivinha? Shopping, laje corporativas e FOF, que também investem, são fundos que investem em outros fundos, eu nem gosto tanto deles, mas venderam porque eles também tiveram queda de preço, queda acentuada de preço, porque os FOFs, em parte, investem também em fundos de laje e shopping, eles caíram juntos. E o que é que os investidores institucionais, aqueles que têm profissionais, que têm analistas renomados, que estudam o mercado, que são experts no assunto, fizeram? O comportamento exatamente contrário ao dos investidores pessoa física. Os investidores institucionais compraram mais fundos de shopping, fundos de laje corporativas e FOF, ao passo que venderam fundos de logística, híbridos e recebíveis. Eu não quero dizer necessariamente que eles estão certos em todos os casos, você está errado em todos os casos, mas, na maioria das vezes, quem manda melhor no assunto, quem tem mais conhecimento, está tomando decisões melhores. E a gente vê que a pessoa física, de uma maneira geral, foi para o caminho oposto, ou seja, comprou mais dos fundos que estavam mais caros e vendeu mais dos fundos que estavam mais baratos, enquanto os investidores institucionais compraram mais dos fundos que estavam mais baratos, que estavam em queda e venderam mais dos fundos que estavam em alta. Quem, provavelmente, vai ter mais sucesso lá na frente? Quem tiver uma carteira diversificada com a alocação de ativos, mas sempre mantendo esse balanceamento. Caiu mais? Em vez de comprar mais caro, compra do mais barato. Então, essa é uma prática muito importante, você montar uma carteira diversificada com bons ativos e respeitar a sua alocação, de modo que você investe mais naquilo que está caindo e não naquilo que está subindo. Pode parecer contra o intuitivo, mas, no final das contas, isso é o que faz você comprar barato e vender caro, e não comprar. Comprar caro e vender barato é perder dinheiro, é jogar dinheiro fora, tá? Por isso que eu defendo tanto a necessidade de se ter um método para escolher bons ativos, porque quando você sabe que escolheu bons ativos, o preço começa a te incomodar menos, e você aproveita para ir em momentos de queda, em vez de se desesperar, comprar mais, investir mais naqueles ativos que têm qualidade, tá? Então, caso você queira saber mais sobre o exato método que eu mesmo utilizo para escolher os meus investimentos, meus fundos imobiliários e minhas ações aqui no Brasil, eu e mais de 2 mil alunos, o método se chama VSM, que é o Vestibular da Sociedade Milionária, e eu tenho um workshop 100% gratuito, tá? Sem pegadinha, tá? Pode acreditar. A única coisa que você precisar fazer é cadastrar o seu e-mail para poder receber o link para a sala de transmissão desse workshop, ele tem aproximadamente 60 minutos, e você vai saber exatamente como eu escolho bons ativos para comporem, para fazerem parte da minha carteira de investimentos. Caso você queira saber mais, queira participar, reservar sua vaga nesse workshop, o link está aqui embaixo, tá? Sociedademilionária.com.br, workshop. Esse link também está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só clicar lá, escolher o melhor horário, tem dois horários disponíveis, tá? Escolhe o melhor horário para você, faz o teu cadastro e você vai receber o link para assistir ao workshop exatamente na hora que ele se iniciar. Só para você reservar a vaga, eu tenho certeza que ele vai te deixar um investidor ainda melhor. Se você seguir as cinco dicas que eu comentei aqui nesse vídeo, você já se tornou um investidor melhor. Se você assistir esse workshop, eu garanto a você que você vai se sentir ainda mais preparado para fazer investimentos melhores, para montar a sua carteira, colocar nela ativos que tenham qualidade, que é isso que no final das contas, no longo prazo, vai te dar o melhor retorno possível, tá? Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.